Foi o ano passado, essa terapia alternativa. Eu vinha passando por algumas dificuldades, já tinha tentado várias coisas, já estava fazendo tratamento com uma psiquiatra, a medicação estava certinha, mas ainda faltava alguma coisa. Eu percebi que o que faltava era tratar as emoções mesmo, porque a médica orientou que quando eu precisasse, que eu deveria tomar um outro medicamento que me estabilizasse o humor. E isso não estava muito claro, não estava confortável em só tomar medicamento. E eu já estava tomando medicação, inclusive, para dormir. E falo que Deus coloca as coisas na hora certa, no momento certo na vida da gente. Porque alguns dias depois eu conversei com um amigo em comum, uma pessoa que conhece o Jefferson, e que indicou a terapia para mim também, porque ele disse que ele estaria na cidade naqueles dias. Aí logo eu já entrei em contato e consegui agendar um horário. Eu já percebi, uma semana depois, que as minhas reações estavam mudando. Eu conseguia enxergar as coisas ao meu redor de uma outra maneira, até me enxergar, me olhar no espelho e gostar mais daquilo que eu estava vendo. Eu fiquei uma pessoa muito mais corajosa, cada dia eu percebia que eu estava ficando mais feliz. A estabilidade de humor, até o meu marido percebeu isso e falou que isso estava sendo muito bom para nós dois. Porque eu fiz e essa terapia trouxe muito mais alegria para dentro da minha casa. Porque mexe com o humor da gente. E eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito disposta. E nessa última crise que eu tive, o ano passado, as coisas ficaram muito fora do lugar. E agora eu percebo, consigo ter um raciocínio muito mais tranquilo. As minhas reações são mais normais. E eu percebo isso. Inclusive, me sinto muito mais motivada para cuidar de mim. A autoestima melhorou bastante. Percebi que eu consigo ficar muito mais firme na dieta. Às vezes dá uma escorregadinha, que é natural, mas eu não me culpo por alguma coisa que eu venha a não fazer exatamente como eu gostaria que fosse. E eu recomendo esse tratamento. Inclusive, eu falo para muitas pessoas. Porque as pessoas hoje sofrem demais com os seus problemas e estão perdidas sem socorro, sem solução, né? Quando você experimenta algo que é muito bom para a sua vida e as pessoas da sua família também sentem isso de bom, qualquer outra pessoa que a gente encontra na rua já é motivo para contar. Eu dou graças a Deus. Porque hoje eu me sinto muito melhor, assim, sabe? Muito mais segura. Ainda tem uma jornada pela frente, né? Que a nossa mente, ela é cheia de mistérios e coisas que precisam ser resolvidas. Mas a cada dia eu me sinto muito melhor. Muito mais confiante, mais feliz. Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. De verdade. De verdade.